Música Segundo informações, um homem perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore em frente a uma igreja na avenida Camacuã. O homem estava sozinho no veículo e foi atendido pela equipe do SAMU com ferimentos graves. Ele foi conduzido ao Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. Segundo informações, não havia ninguém na igreja no momento do acidente. Os fiéis chegaram em seguida e foram surpreendidos pela cena. Música Música